A vontade era sair daí O inimigo fez de tudo Para sua vida levar Mas apareceu um homem Que estendeu as mãos para me ajudar Tem gente chorando aqui pra vocês Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que a mão me deu e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro E a mão me deu e a vida me deu Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Filho de Deus Eu vou repetir isso aqui, Pastor Joel O Consolador está presente Pode ficar tranquilo Porque enquanto você está aqui adorando Ele cuida da tua casa Entre mão levantada Eu vou repetir isso aqui Enquanto você está aqui Ele cuida da tua família Enquanto você abre a porta Pra adorar Ele cuida das filhas Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua família E se você acessir minha presença Deve estar sentindo ele Pelo amor de Deus Enche esse lugar de glória Enche esse lugar de aleluia Porque enquanto você está aqui A séculpa está sendo fechada agora Ai, ai Eu vou falar isso aqui Eu vou falar isso aqui Enquanto você abre a boca para adorar A feiticeira está caindo para a terra Agora, agora, agora É só quem veio adorar É só quem veio agradecer Enquanto eu levanto a mão para adorar E abre a boca para agradecer Todo mundo está preparado contra a tua casa Contra a tua família Contra os meus filhos Contra essa igreja Está sendo quebrado Agora, agora, agora Abre a boca para adorar Abre a boca para adorar Já você se merece Acabou de pairar uma nuvem de glória Sobre esse lugar Nem estiver ligado Ai, ai Ai Chegou O meu abraço Chegou O nome dele é a chance A gente na terra Sinto o toque dele agora Sinto a glória dele agora Sinto a presença dele agora Toda barreira que estava de pé Ela já é circunção Está caindo para a terra Agora, agora Agora, agora Agora Fica ligado no culto Porque, Sérgio Alguém da tua parentela Acabou de receber o livramento agora Ai, eu acho que eu estou sozinho no culto Eu acho que eu estou sozinho no culto, Pastor Joel Eu vou repetir isso aqui Enquanto a gente está aqui Alguém da nossa casa Está recebendo o livramento agora Alá, 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 alá Eu tenho recado para você Se tira alguém em pé, soltei Eu lhe derro a alvará de sua altura Agora, agora Se tira alguém em pé, eu lhe derro a cura Agora Abre a boca 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 A coisa branca Cale a clama da cyberávia Até esse barulho que o Thiago não gosta O Exu achou Se não to aqui dele agora Se não to agora dele agora Quem é vaso tiver ligado Porque ele chegou Talvez você chegou aqui hoje Santo, Santo, Santo Quebrado e achando que não tem mais solução Só que eu tenho um recado pra alguém aqui Passou Luiz Meu amigo Serginho Se as coisas pesam meu sangue Cortaram Fala aí, esposa Marques Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produziam Se acabaram E chega alguém e diz Acabou sua história aqui Mas o que? Mas já ainda vem Que a resposta vem do céu E a última palavra Que determina a intercção Alguém te só deixou daí Vai Mas Deus diz Tem vida aí O que? Eu vou Eita Ele vai restituir o sonho de alguém hoje aqui Rebe na calabaxéia A esperança A esperança A água A água E cortada O poder de Viver A água Se inúmero Neste água Visita Te venci Na terra a sua raiz Onde se o céu tanto morreu Onde a terra e o meu fim Vai embora A alegria vai vir E tudo novamente Irá voltar ao céu A marcha está presente E vai começar Eita, mistério Vai ser também do testemunho Que você ia contar Eu fui uma árvore contada Mas ao cheiro das águas Me deu-se a vida Eita, eu vou liberar O primeiro sem que o envelhecer E ele estalou meus olhos Estalou a minha fé E sobre a minha saúde E ele me colocou de pé E esta dor E esta situação se ela falava E todo hoje nós Onde eu fiz o seu dia E tudo novamente Onde eu fiz o seu dia Até tinha a estrutura Mas veio a morrer E esta promessa E esta promessa E o meu fim E esta promessa E o que eu fiz o dia E esta promessa E baratia O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, não tem vida aí! E eu encerro agora, liberando um álbum E se teu barco parecer que vai alfagar Está balançando pra lá em placa Está dançando o medo em teu coração Está dançando o nome da cabeça de Jesus Mas olha só quem veio aí Quando vocês samen o meter Está dançando o medo Sou eu o todo do tempo Sou eu o todo daqui Mas olha só quem veio aí Está dando o nome sobre salva Transparados em meu coração Não thegas chegou Mas olha só quem veio aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Que está no mar, no alto e para o vento Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono da cruz Sou eu o dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se eu me disse que tem algo com teu casamento Não tem bomba, gira que vai parar O dono poderoso está aqui Esse feitiço hoje eu vou quebrar Tudo que estava preparado para tua casa Eu vou desfazer, eu vou desfazer Ele está desfazendo, ele está desfazendo Está desfazendo, ele está desfazendo Não entra agora, faz bem o negócio do céu aqui Olha isso, porque ele não tarda, não falha, não peste batalha Se a rocha é subidante, pega o brasil na muralha Mas tem a do corpo, tem a do mar Se o segredo da copa Ele é dele, ele manda, ele só toma o pé Ele é dele, ele manda, ele só toma o pé Ele é dele, ele manda, ele só toma o pé Ele é dele, ele manda, ele só toma o pé Volta aí, bora Canta, ninguém Canta mais alto, quando vai Se você crê nisso, faça barulho de glória a Deus aí, meu filho E se é pra Jesus, é de cima da cabeça, pode ficar melhor É isso aí Peace Peace